Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ju e hoje eu vim falar do tênis da Nike especial para treino, o Free Fly Knit Transform. Esse tênis apresenta o cabedal todo de Fly Knit para melhorar o suporte. Então, enquanto a gente está treinando, o pé está aqui dentro e ele não deixa o pé ficar projetando para um lado e nem para o outro. Esse suporte do Fly Knit é de extrema importância para treino de perna, para treino livre, ou seja, quando tem que fazer um agachamento, um avanço, o Fly Wire, que são esses fiozinhos que ficam aqui na lateral do tênis que a gente consegue ajustar com o cadarço, eles ajudam a aumentar a estabilidade fornecida pelo Fly Knit. E o tênis também possui esse suporte integrado no calcanhar, que dá muita estabilidade e faz com que seu pé fique realmente muito firme dentro do tênis. Essa é a grande diferença desse modelo de tênis para treino. A entressola de duas peças ajuda a diminuir o impacto nas atividades, você não fica com medo do seu pé escorregar. Essa sola firme com essas travinhas são justamente para dar essa estabilidade e evitar que seu pé escorregue. Eu não tive esse problema, o pé não escorregou, eu não fiquei com medo dele escorregar, então é mágica. O preço desse tênis na Nike Store é de R$ 599,00 e tem outras cores disponíveis que quero colocar aqui para vocês verem. Minhas impressões sobre o tênis. O Fly Knit realmente sustenta bastante o pé, traz bastante firmeza e até a quarta usada, eu acho, eu tive muita dificuldade de colocar o tênis no pé, porque ele aperta mesmo e meu pé é um pé um pouco mais alto, mais gordinho. Tive que fazer bastante força. Essa parte do calcanhar bastante firme também dificultou na hora de calçar o tênis. Ao meu ver, não é um problema, para mim é até uma vantagem. Me fez ter certeza de que esse tênis vai ser usual para esse tipo de atividade por um bom tempo, ou seja, ele não vai ficar frouxo. Por ser bastante firme, né, o Fly Knit com o Fly Wiring, incomodou um pouco nas primeiras usadas, mas eu passei uma pomada anti-atrito, tanto no peito do pé como aqui no calcanhar, então o problema foi zero. Não deu calo, não machucou, não fez nada. A única coisa é que eu não consegui calçar com meia, que eu tenho o hábito de treinar com meia, não consegui colocar o tênis com uma meia, mas também não tive problema nenhum com isso. Não dá chulé, pelo menos não deu até agora. No quesito beleza, foi amor à primeira vista. Quem me conhece sabe que eu não gosto de tênis preto, mas não tem como não se apaixonar por esse tênis. Ele fica sequinho no pé, sabe um tênis sequinho assim, abraça o teu pé, deixa o teu pé pequenininho, um pé de menina? Esse tênis faz isso. Então ele é muito bonito, muito confortável, realmente cumpre o papel que ele se designa a fazer. Eu nunca tinha usado um tênis específico de treino pra fazer musculação e eu fiquei encantada com a proposta. Tava com muita vontade de testar um tênis de treino e ele realmente cumpriu o papel. É o meu queridinho do momento, meu parceiro de treino de perna. E é isso gente, o meu primeiro review sozinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dá um curtir, se já conhece tem, deixa a sua opinião aí pra gente trocar uma ideia. Um beijo, até mais.